Nossa senhora confirma que foi recebido na Embaixada do Brasil em Nova Delhi? Sim, senhor. Para que esteve lá, por favor, seu Francisco? Permaneceria em silêncio. A Precisa tinha ou não contrato com a Barato Biotec? Eu vou exercer o direito do silêncio. Até para essa pergunta? Sim, senhor. O sistema de remuneração era por dose vendida, era percentual sobre o valor. Eu me reservo o direito de não responder essa pergunta. Eu acho muito estranho que revelar o sistema de remuneração leve a incriminar alguém. Qualquer contrato desse é público. O que incrimina, a meu ver, é o fato de um contrato sem nenhum sistema de remuneração. A emenda apresentada por Ricardo Barros, a medida provisória 1026 de 2021, que propõe o aproveitamento da aprovação da Autoridade Sanitária da Índia pela Anvisa, era do interesse da Precisa para facilitar a autorização do uso e importação da Covaxin no Brasil? Sim. Nessa reunião, dia 11 de janeiro, o senhor Francisco Maximiano reclama a necessidade de incluir a agência regulatória indiana no rol disposto do artigo 16 para viabilizar essa vacina. E quem é que apresenta a emenda? Foi o deputado Ricardo Barros que apresentou especificamente essa emenda. Como foi o contato com o deputado Ricardo Barros, portanto, para tratar da inclusão da Índia entre os países cuja aprovação da Autoridade Sanitária valeria no Brasil? Não houve, senhor relator. Um contrato superfaturado, pressão do funcionário do Ministério da Saúde para acelerar, invoices adulteradas, falsificação de documento. Por que a senhora Emmanuel Amedrades podia falar sobre esses fatos e o senhor não pode? Se o fundamento do silêncio é a não incriminação, eu só posso concluir uma coisa, que esses fatos incriminam quem opta pelo silêncio.